D-System, um exclusivo pacote para lavar melhor e com todo o cuidado, composto por I-D-Move, ajusta automaticamente a intensidade, o tempo e a velocidade dos movimentos do agitador Agitador Multiação, movimenta ao mesmo tempo as roupas na vertical e horizontal, possibilitando maior circulação de água e sabão entre as fibras do tecido Nível automático de água, elege a quantidade exata de água de acordo com o volume de roupas da programação One Touch, programação com um simples toque Multiprogramação, a multiprogramação possui ciclos automáticos especialmente desenvolvidos para lavar todos os tipos de tecidos O sistema de lavagem é moderno com ciclos de 8 minutos de molho, com a máquina parada e 2 minutos de agitação, com a máquina trabalhando Estes ciclos repetem-se várias vezes, de acordo com o programa selecionado As vantagens deste sistema são Economia de energia O motor trabalha menos Economia de sabão O sabão age no tempo de molho, liberando suas enzimas e limpando melhor a roupa Menor desgaste da roupa A máquina agita a roupa somente o tempo necessário A máquina agita a roupa somente o tempo necessário